Hoje nós vamos fazer uma análise do episódio habilidoso. Vem no VAP! Vem, rapaz! Vem no VAP! Vem, vem, vem! Ei, gente! Bem-vindos, amor de garota! Aqui é a Gisele. O episódio 20 começa com o Rufus, ou Rufidine, que é o nome artístico dele, fazendo truques de mágica, bem parecido com a grande e poderosa Trixie da G4. Mas existe uma grande diferença entre os dois. Enquanto a Trixie era uma unicórnio, ele é um pônei terrestre, ou seja, os truques dele não são com mágica de verdade. É só truque, é uma mágica de mentirinha. E aí nós vemos a Izzy com a sua mó tona e ela logo reconheceu que era o Rufus. E ela ficou fascinada com os truques dele. Mas as fotrinhas que estavam assistindo ele, estavam ali perto mexendo no celular, só ficaram tipo... Ai, ele claramente usa filhos. Os pôneis têm magia de verdade agora. Vamos, migas! Vamos sair de perto deste ultrapassado. É a C... E aí elas saíram. E o Rufdini lamenta dizendo que ninguém gosta mais de magia falsa, e que isso é inútil, ele não presta. Mas aí a Izzy tenta, né, dar um animal, cara, dizendo que isso não é verdade. Mas o pior é que era verdade sim, porque ele mostrou vários flashbacks de fracassos e decepções do Rufdini com seus truques. Só decepção! Então a Izzy pergunta pra ele por que ele não usa a magia de pônei terrestre dele. Mas ele é tipo a Dahlia, que eu também chamo de Sandália. E pra quem não sabe, a Sandália era uma pônei lá no episódio 16, que também não acreditava ter magia. Ela era uma pônei terrestre também. Ou seja, o Rufdini também não acredita que tem alguma magia nele. E a Izzy decide uniciclar o Rufdini. Ou seja, fazer a mesma coisa que ele faz, que ela faz com o lixo. Transformar em algo novo. Parecia que ela tá insinuando que ele é um lixo. Então a Izzy pega um pedaço de bicicleta, transforma em uma gravata borboleta e coloca no Rufdini. Só que ela era tão pesada que o Rufdini até caiu. Mas a Izzy não quer desistir. Ela vai transformar esse Zé Ninguém em alguém na vida. E aí a abertura começa. E quando a cena muda, nós vemos a Izzy, o Rufdini e o Hitro Playser na delegacia. E eles estavam ali porque o Rufdini queria ser aspirante a xerife. E olha que o Hit já até prendeu o Rufdini em outro episódio. Foi o episódio 4. O Hit então vai explicando que é um trabalho muito legal, mas é muito exigente também. E enquanto ele vai falando isso, ele entra na cela junto com a Izzy e o Rufdini. E o Rufdini tranca eles ali dentro e engole a chave, cara. Ele engoliu a chave. Como assim? E aí depois ele fica com a cara pra cima e se perguntando Ai, por que eu não consigo ir pra... Mas é claro que você não consegue. Como que você quer prender o seu chefe e engolir a chave e ser aceito se não faz sentido, cara? Aí o cara dá os argumentos dele, fala que ilusionista faz isso mesmo. E quando a Izzy percebe que o Hit já tá possivelmente quase no ponto de meter a porrada no Rufdini, ela tenta acalmar a situação, dizendo pra eles jogarem cartas. E aí a cena muda. Ou seja, eles provavelmente ficaram ali por horas esperando o Rufdini... Expedir as chaves! E quando a cena muda, a gente vê a Izzy e o Rufdini em Zep Heights, no Palácio Real, conversando com a Rainha Heavy. Apesar dela não estar muito interessada. A Izzy diz que o Rufdini vai servir guardando as joias da Coroa Real e quando ela fala isso, ele faz desaparecer com seus truques de mágica a coroa e o colar da Rainha Heavy. Parece que esse cara, não, parece que ele pensa assim, eu vou chegar ali e vou fazer errado pra eu não conseguir um emprego, porque não é possível, não pode um negócio desse, esse cara é doido. A Rainha Heavy já logo chama os guardas, que são a Zoom e o Thunder, e dizendo que o Rufdini é um ladrão. Então a Izzy fala, sim, bora, que eu achei legal ela ter falado isso, e pegou o Rufdini e fugiu de Zep Heights. Ladrão, guarda! Ah, tá bom, simbora! E lá vamos nós para outra cena com a Izzy e o Rufdini em Bridewood com Alphabiro vendendo chá. O problema é que, infelizmente, o Alphabiro não falou nada dessa vez, que foi muito triste, eu queria ter visto ele falando. Os votados, no caso. E uma unicórnio doidona lá falou bem assim pro Alphabiro. Alphabiro, vivemos um chazinho de hortelã, por favorzinho. E aí, o Rufdini põe tudo a perder, desgraçadamente, mais uma vez. O Rufdini faz um truque de mágica e faz aparecer uma xícara de chá. E a unicórnia acha bem legal. Mas aí ele faz mais vezes aquele mesmo truque, faz aparecer mais xícaras de chá, e ela, mesmo assim, acha bem legal. Mas aí o T-Doc faz mais e mais e mais, e aí ela só chega e fala bem assim. Olha, eu não vou pagar por tudo isso, Alphabiro. E aí o Alphabiro fica bravo com o Rufdini, então ele e a Izzy fogem de Bridewood. Depois, nós vemos os dois em Maritime Bay de novo, com ele falando que Ah, os truques dele não são mais úteis hoje em dia, e não sei o que, e não sei o que lá. E que é bom ele parar de se chamar de Rufdini e voltar a ser bom e velho Rufdini. Não, o cara faz tudo errado e se lamenta. Mas a Izzy ainda não quer desistir. E enquanto eles conversavam, aquelas mesmas crianças metidas estavam ainda mexendo no celular e falando bem assim Ai, carregando, assim vamos perder a life da PIP. E aí ela pega a Zuzinha e diz Você tem que segurar o celular muito mais alto do que isso. E sai voando acima das nuvens, deixando suas amigas de trás. Pra trás, quer dizer, que amiga. Presta atenção! Se você está querendo comprar um novo smartphone ou iPhone, você precisa conhecer a loja Humor de Garota, que é uma parceria com a Magazine Luiza. Além das promoções e da entrega super rápida, você ainda pode ter direito a um fone de desconto entrando em contato comigo. O link está aí na descrição. O que você está esperando? Vai lá! O sinal pra ela logo volta e ela vê a PIP falando na live que ela precisava de sugestões para sua nova entrada triunfal. E a Tindota tem uma ideia. Só que aí passa um Pegasus voando e esbarra nela, porque ela não estava olhando para onde ela estava indo, porque ela estava com a cara em pé no celular. E aí o celular dela cai e ela dá um... Ela foi lá atrás, né? Ela dá um mergulho no ar, digamos assim. E quando ela estava praticamente conseguindo pegar o celular dela, ela começou a cair junto. Ela fechou as asas e começou a cair junto. E não ficou claro por que isso aconteceu, mas foi o jeito mais fácil de fazer um roteiro de 5 minutos, né? Então vamos dizer que ela estava caindo pela força do roteiro. E aí, meus amigos, vem uma das maiores revelações de mistérios da G4. Quando a Izzy tenta salvar a Pegasusinha que estava caindo usando a magia dela de levitação, ela não consegue, porque a Pony estava caindo muito rápido, então a magia dela não estava conseguindo focar no que tinha que ser evitado. Então pode ser por isso que muitas das vezes na G4, quando Pegasus caíam do céu, os unicórnios não faziam nada, porque dependendo da velocidade, não tem como. O Rufidine pensa em alguma forma de conseguir salvar a menina até que ele vê algumas linhas que estavam ali perto e que poderiam servir. Mas elas tinham que ser maiores. E nessa parte, quando o Rufidine bota o casco ali nas linhas, elas começam a crescer muito, graças à magia de verdade, o Rufidine. A magia de Pony Terrestre. Ele fica em cima das linhas que só vão crescendo mais e mais até que ele alcança a menina e consegue salvá-la. Ele também faz uma moita para amortecer a queda deles e do celular da menina. Claro que ele não poderia ser esquecido. E isso tudo quer dizer que ele sempre teve magia de Pony Terrestre. Só precisava de um bom motivo para ela começar a funcionar. E aqui nós finalmente descobrimos o nome dessa Pegasus tindota, que é Glory. E a amiguinha dela fala bem assim, Ruth, Jenny, você salvou a Glory. Você não é só o mágico. Você é um herói. E aí o Rufidine chora. O que eu disse, hein? Um lixo como você também tem conserto. Unicicuado! E quando a Izzy vê o celular da Glory ainda ligado e passando a live da Pipe, ela tem uma ideia para o próximo truque do Rufidine. E quando a cena muda, a gente vê a Pipe Petals, a Izzy e o Rufidine no Melodia da Crina. E eles estavam ali porque a Pipe ia fazer um show. E a entrada triunfal dela foi feita com a ajuda do Rufidine nos efeitos especiais. E nessa parte, toca pela 20ª vez aquela música. Try something new, take a chance, just believe it. Let out your light shining bright, can't you see it? Socorro! Socorro! Por que que eles não param de trocar essa música, cara? O que que eles têm de errado? Ou melhor, de certo, né? Com essa música, cara, toca outra coisa, mano! Moral da história, sempre acredite no seu amigo. Mesmo que ele seja um completo lixo sem utilidade, vai ver ele presta para alguma coisa. Eu gostei desse episódio, assim, né? Mais ou menos. A coisa mais legal desse episódio, pra mim, foi o fato dele ter... Como que eu posso dizer? Ele ter feito o hit ser o único personagem que aparece em todos os episódios de R.J. Pelo menos até agora. Porque no episódio 19, foi um episódio só da Sunny do Hit. E esse episódio agora não teve a Sunny. Parabéns, Hit! Você superou a protagonista! Outra coisa que eu acho bem legal também é a amizade que a Izzy tem com o Rufus. Porque eles nem se conheceram, assim, nesse episódio. Eles já se conheciam muito antes. Eles até já tiveram uma cena em outro episódio. Muito fofa e ótimo para crianças assistirem. É super gostante essa aqui, ó. Então, assim, eu acho muito bonita a amizade da Izzy com esse ex-presidiário que provavelmente só começou a ser amigo dela depois que ela falou que... Vamos parar! Vamos parar por aqui! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de My Little Pony em grupos de My Little Pony. Um ótimo dia! Mágico para todos e tchau!